Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A conhecida passagem da Bíblia em que o anjo Gabriel aparece para Daniel após uma oração vai emocionar os telespectadores da novela O Rico e Lázaro Apóstrofo, da Record TV. O momento já foi gravado na trama bíblica adaptada por Paula Richard e deve ser exibido na reta final do folhetim, marcando seus últimos capítulos. Quem faz o papel do anjo Gabriel na novela é o ator Kifoliveira. Ele é um ex-global que já participou de importantes novelas na TV Globo como O Insensato Coração e A Regra do Jogo. Na Rede Record, o ator já atuou em Os Dez Mandamentos na nova temporada, interpretando Jair, o marido de Talita, filha desaparecida de Bethânia. Daniel pede perdão e restauração em oração. As cenas, ainda sem uma data exata para serem exibidas na trama bíblica, acontece quando o período do cativeiro dos hebreus está prestes a acabar. Daniel, já idoso e conhecedor da profecia de Jeremias sobre o tempo de 70 anos em que seu povo ficaria exilado, decide fazer uma oração a Deus. Percebendo que o cativeiro dos hebreus na Babilônia está quase no fim, Daniel pede perdão pelas transgressões de sua gente e intercede a Deus pela restauração do povo. Durante este momento, é que o Senhor envia o anjo Gabriel para fazer com que o hebreu receba uma importante mensagem. Anjo Gabriel revela a profecia das 70 semanas. Ao ver o anjo em sua frente, Daniel o reconhece como sendo o homem que tinha lhe ajudado a desvendar uma visão tempos antes. Na ocasião, o anjo, em forma de homem, revelou para o hebreu que sua visão de um carneiro e um bode fazia referência aos tempos do fim e os animais significam reinos e seus futuros. Durante novo encontro com o anjo Gabriel, Daniel fica maravilhado e recebe uma mensagem muito especial. O anjo revela que veio atendendo sua oração e lhe traz uma reposta sobre o futuro do seu povo. Ao dizer que Daniel é muito querido, Gabriel lhe conta sobre a conhecida profecia das 70 semanas em que anuncia a vinda de Cristo. Para muitos estudiosos, esta profecia revelada a Daniel pelo anjo é uma das mais importantes da Bíblia e lhe consegue prever exatamente os fatos propostos por ela como a libertação dos hebreus, a vinda e morte de Cristo e outros. Nos bastidores da novela, os comentários são de que a cena vai emocionar o público quando fura o ar na reta final do folhetim. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho